Tem tudo pra tudo, tá tudo num só lugar Comercial Paraíba é bem mais fácil de comprar Olha meu amigo, boa tarde, estamos aqui na promoção Acesso de Ganho Comercial Paraíba, o mundão da construção Gente, o primeiro produto do Acesso de Ganho Tá aqui ó, impermeabilizante PECRIL Pra tirar todo o tipo de vazamento De caixa d'água, de lajo, sem mais de nada Tá com o vazamento da sua casa, tá aqui Esse é o produto, impermeabilizante PECRIL O melhor impermeabilizante do Brasil Está com uma promoção incrível, ó Dezoito, dezoito, e é dezoito por cento de desconto Dezoito, dezoito, dezoito por cento de desconto Aqui no impermeabilizante PECRIL Quer saber como? Bora a informação, só ligar a 336-2788 336-2788 Comercial Paraíba, aqui na Avenida Alberto Maranhão Aqui gente, ó, vizinho, barriga cheia Vamos agora ao segundo produto do Acesso de Ganho Olha gente, o segundo produto do Acesso de Ganho Tá valendo aqui no impermeabilizante Bianco Gente, um dos melhores impermeabilizantes do Brasil Tá aqui, ó Pra você tirar todo tipo de vazamento da sua caixa Também tá valendo Valendo Dezoito, dezoito E é dezoito 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 por cento de desconto aqui No impermeabilizante Bianco Pra você tirar o vazamento da sua casa Onde você imagina Tá com vazamento Acaba com esse problema, meu amigo Que vazamento Acaba-se o problema com o impermeabilizante Bianco Aqui no Comercial Paraíba Pra você acabar com essa lamentação De vazamento nunca mais Bora com a maçã e só ligar Três, três e meia Vinte e sete, oito e oito E é dezoito Volto já com o terceiro produto do Acesso de Ganho Gente Olha meu amigo A terceira dica tá aqui, ó E cola pra marcenaria Você que trabalha com móvel Meu amigo marcineiro Tá valendo, ó Cola A Amazônia Gente, também Dezoito Dezoito E é dezoito 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 por cento aqui na cola pra marcenario Você, meu amigo Que é marcenario Trabalha com móvel E está aqui, ó Aproveita que essa semana, ó Adesivo Amazônias Adesivo Amazonas Pequente Amazonas Dezoito por cento Adesivo Amazonas Cola Amazonas Amazonas, meu amigo Com dezoito por cento Aqui no Comercial Paraíba Informação está ligada Três, três e meia Vinte e sete, oito e oito Tá aqui Tá valendo A cola Amazonas Pra fórmica Com dezoito Dezoito E é dezoito Dezoito por cento aqui no Comercial Paraíba Volte já já com a quarta dica do Comercial Paraíba Pra você Olha, meu amigo O quarto produto Acerte e ganho Tá aqui, ó É bomba de água, amigo Tá com problema de falta d'água no seu bairro Tá faltando água Tá aqui, ó, gente A bomba de primeira Ó Essa bomba é de primeira E o desconto é Quinze Quinze E é quinze por cento Quinze por cento Tá valendo Quinze por cento Desconto aqui na bomba Ó Acabar com o problema De falta de água No seu bairro Faltou água Tá aqui Resolva o problema Com a bomba de água Aqui, gente Uma excelente bomba Uma excelente motor Ó Meu amigo Tá vendo aí Você passa aqui no Comercial Paraíba Pra falar com os vendedores Eu ligo 3, 3, 6, 27, 8, 8 E o desconto é Quinze Quinze E é quinze por cento Desconto na bomba aqui Tá bom? Ó Volto já já com a quinta e última oferta do Comercial Paraíba Vai Olha meu amigo A quinta e última oferta do Comercial Paraíba Tá valendo aqui os plafons Bronze Arte Bronze Arte Tá com um desconto espetacular Sabe qual é o desconto? Dezo 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 Aqui no plafon Da Bronze Arte Gente Um desconto espetacular Olha só que produto Fenomenal Da Bronze Arte Está com dezoito por cento Aqui no Comercial Paraíba Quer saber mais detalhes? Liga aí 3, 3, 6, 27, 8, 8 Na próxima semana eu volto com mais informações Com mais A 7 ganho Aqui no Comercial Paraíba Tem tudo pra tudo Tá tudo num só lugar Comercial Paraíba É bem mais fácil de comprar Ah